O Brasil deve receber 2 milhões de turistas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Segundo o ministro do Turismo, Henrique Alves, esse número é o dobro do que foi registrado na Copa do Mundo de 2014. Ele lembrou no programa Bom Dia, Ministro, que isso aumenta a responsabilidade na hora de receber essas pessoas. Para que possamos ter aqui o bom serviço, a boa prestação de serviço, nós estamos qualificando agora mais de 10 mil profissionais pelo Planatec Turismo. No passado, ao longo desses anos, foram 100 mil e só agora mais 10 mil para que possam no restaurante, nos quiosques, nos pequenos empreendedores, ter a noção exata de como receber, de como bem receber. Então, muito atento também à questão da segurança pública, que se repita na Olimpíada, que foi feita na Copa do Mundo. Também a questão dos investidores em hotéis, em restaurantes, a conectividade aérea, a expansão dos voos regionais, o barateamento dos preços da diária de hotéis, enfim, uma série de medidas complexas, mas que interagem entre si e que nós queremos discutir todo dia, toda hora, para que possamos chegar prontos na Olimpíada para fazer a Olimpíada do Esporte, da medalha, mas também o Ano Olímpico do Turismo 2016. Henrique Alves falou ainda que amanhã será realizado aqui em Brasília o Ano Olímpico para o Turismo. Governos federal, estadual e municipal, também o setor privado, vão tratar das oportunidades abertas para o setor pelos Jogos Olímpicos e para Olímpicos 2016. Serão detalhadas as ações sobre o revezamento da tocha olímpica, que percorrerá mais de 300 cidades brasileiras. Governos federal, estadual e municipal, também o setor privado, vão tratar da tocha olímpica, que percorrerá mais de 300 cidades brasileiras. Governos federal, estadual e municipal, também o setor privado, vão tratar da tocha olímpica, que percorrerá mais de 300 cidades brasileiras. Obrigado.